Boa tarde a todos. Falarei em português. Tudo bem? Feliz Ano Novo, em primeiro lugar. Acho que é o primeiro contato aqui com a imprensa este ano. E queria dizer da satisfação de receber meu colega, o ministro William Hague, do Reino Unido, que vem ao Brasil para o lançamento, enfim, a implementação desse diálogo estratégico que nós estabelecemos. Irá ao Rio também amanhã, onde fará uma apresentação sobre a primavera árabe e um outro discurso. Mas hoje tivemos a oportunidade de passar em revista o relacionamento bilateral, que é extremamente intenso e passa por uma fase de revitalização. Tivemos a honra da presença do ministro Aluísio Mercadante durante o almoço e conversamos sobre o programa Ciências Sem Fronteiras e sobre outras áreas de cooperação na área de Ciência e Tecnologia. No Ciências Sem Fronteiras, o Reino Unido está nos dando enorme apoio para que, em quatro anos, 10 mil estudantes brasileiros possam estudar em universidades britânicas. Isso corresponde a uma meta ambiciosa. Não seria possível sem um apoio muito decidido das autoridades britânicas, da nossa Embaixada em Londres, também o Embaixador Roberto Jaguarini, aqui conosco, e também o Embaixador Alan Charlton, do Reino Unido, que está aqui. Além de Ciência e Tecnologia, o comércio vai muito bem. O ano passado tivemos um desempenho recorde nos dois sentidos. Eu acho que foi R$ 8,5 bilhões, que representam um incremento de 10% em relação ao ano de 2010, mas existe o sentimento de que podemos fazer muito mais. Os investimentos podem ser maiores também. E queremos promover contatos mais próximos entre os nossos setores privados, em diferentes áreas, inclusive a área de energia. Tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Rio+, o Reino Unido foi um ator importante ao lado do Brasil, na recente conferência de Durban sobre mudança climática. Se não fosse um pouco essa atuação do mundo em desenvolvimento, o Grupo 77, o Brasil muito presente nesses esforços, e a União Europeia não teríamos chegado a um acordo sobre a extensão do protocolo de Kyoto. Da mesma forma, gostaríamos de ter no Reino Unido um parceiro para garantir o êxito da Rio+, em 2020, aí já há uma agenda bem mais ampla, que não se limita a questões ambientais. Na verdade, trata-se de definir o modelo de desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos, ou até além, reconciliando pilares econômico, social e ambiental. Eu acho que a crise econômica que vivemos, primeiro em 2008, mas agora em 2011, de certa maneira ainda não resolvida inteiramente, proporciona também um contexto de urgência, até para que se abordem as questões do desenvolvimento. Temos diante de nós, precisamente, uma agenda de desenvolvimento, de cooperação, que poderá beneficiar países de economia vulnerável, na África e em outras regiões do mundo. Já estamos trabalhando juntos no Quênia, por exemplo, e conversamos bastante sobre isso. Conversamos sobre o G20, a próxima reunião no México, esse ano. Nosso cherto, o embaixador Valdemar Canelo Leão, apresentou um pouco as expectativas do Brasil, grande ênfase, aliás, na própria questão do desenvolvimento e na capacidade que o G20 deve desenvolver de responder não só à crise imediata, mas também a desafios de mais médio e longo prazo. Como não poderia deixar de ser, abordamos um pouco a agenda política internacional de paz e segurança. O Brasil, até dezembro de 2011, estava no Conselho de Segurança. Costumávamos nos coordenar muito frequentemente. Os telefonemas eram frequentes e nos reunimos em vários diferentes locais. Eu me lembro, por exemplo, na Itália, a celebração de 150 anos da independência italiana e também à margem da Assembleia Geral da ONU. Importante que aprofundemos esse diálogo, na medida em que o Reino Unido continua a exercer um papel de liderança nessas questões e como membro permanente do Conselho de Segurança. E aproveito também para agradecer o apoio e o compromisso do Reino Unido com uma reforma equitativa do Conselho de Segurança que inclua novos membros permanentes e, no que se refere ao Brasil, o seu apoio diretamente à presença brasileira título permanente no Conselho de Segurança reformado. Continuaremos nos coordenando sobre esse tema para procurarmos acelerar o processo e garantir que ele leve a bons resultados e para o próximo. São alguns dos temas, assim, não cobrir tudo, há uma riqueza grande de detalhes e de questões que são fundamentais para os dois países, mas eu acho que o fundamental a se alientar aqui é o momento que vivemos, qualitativamente diferente de outras épocas em que nos coordenávamos, até mesmo porque o Brasil hoje passou a ser a sexta economia do mundo, o Reino Unido a sétima, claro que o Reino Unido com uma renda per capita muito mais elevada, uma qualidade de desenvolvimento que nós gostaríamos de poder também proporcionar à população brasileira, mas quem sabe isso aí não deixe de ter o seu papel também na criação de condições para que a relação seja verdadeiramente entre parceiros, entre iguais e que ela possa beneficiar nossas regiões e cada vez mais um público no campo internacional mais amplo. Muito obrigado e, William, passo a palavra a você para fazer uma declaração. Muito obrigado, embaixador Antônio. Devo dizer primeiramente que, de fato, tivemos conversações extremamente produtivas e boas nas últimas horas de trabalho. Estamos habituados a falar nos um com outro pelo telefone e nos encontrarmos em diversos lugares do mundo, conforme o senhor mesmo mencionou. Mas tivemos hoje a oportunidade de passar algumas horas falando sobre questões globais e questões bilaterais. E, de fato, para mim, é um grande prazer estar aqui no Brasil. No que entendo ser um momento muito otimista e empolgante nas relações entre nossos dois países. Evidentemente, também é um período marcado por muita mudança no mundo. Ou seja, muitas coisas na agenda, desde proliferação nuclear, mudança do clima, governança, questões de segurança, enfim, o Brasil é um parceiro de importância crescente e cada vez mais duradoura para o Reino Unido. Estou aqui para enviá-los um sinal forte do compromisso do Reino Unido para com esta amizade. E uma amizade calorosa com o Brasil e o povo brasileiro. Também venho aqui para prestar homenagem, conforme farei amanhã, durante um pronunciamento pelas conquistas notáveis do Brasil como nação e para explorar as oportunidades de vínculos econômicos e sociais entre nossos povos. Tivemos boas discussões acerca dessas oportunidades hoje já. E também estamos aqui para discutir a ampla gama de crises e oportunidades na área de política externa, onde a voz distintiva e a contribuição ímpar do Brasil são de grande importância. Sabemos que o papel do Brasil nos negócios mundiais, enfim, na política internacional deverá crescer ao longo do papel de outros países aqui da América Latina. Acolhemos com muito bons olhos e firmemente essa nova fase, inclusive a reforma do Conselho de Segurança da ONU com uma representação permanente ao Brasil. Temos um estreito entendimento entre nós em matéria de política externa como democracias. Temos uma série de valores, princípios compartilhados. Isso deverá, entendemos, relevar ou elevar a cooperação prática nas questões de interesse entre os nossos dois países, sobretudo pelo fato de que abordamos algumas questões de uma perspectiva diferente. Mas ainda assim deveríamos poder discuti-las em uma atmosfera de... em um clima de respeito e amizade, conforme hoje. No primeiro início, tivemos discussões muito produtivas e apropriadas em uma ampla gama de questões, inclusive em matéria de política externa e temas afins. Sou muito grato pelo tempo que ele me dedicou. Falamos também sobre as oportunidades no Oriente Médio, onde acreditamos que há a grande oportunidade para o avanço da liberdade humana, apesar das grandes dificuldades. Os dois países têm trabalhado bilateralmente e também mediante as organizações internacionais a fim de apoiar os países em transição, trazem como Egito, Líbia e Tunísia, onde coincidimos firmemente acerca da importância do apoio internacional de longo prazo, ao mesmo tempo que se respeite os desejos desses povos. Concordamos em que os eventos nessa região ajudam a avançar para uma solução de dois estados na região do Oriente Médio entre a Palestina e o Israel, o que é premente mais do que antes. E acolhemos a participação da Jordânia e compartilhamos nossa profunda preocupação acerca da situação na Síria. E acolhemos o bom papel desempenhado pela Liga Árabe, os dois países. Falamos evidentemente sobre o Irã e os dois países concordamos em que a proliferação nuclear no Oriente Médio é altamente perigosa. De nossa parte, estamos engajados com nossos colegas europeus e intensificando a pressão pró-paz legítima no Irã, ao mesmo tempo em que estamos prontos a retomar negociações sérias e significativas. Discutimos também a importância da paz e segurança no Atlântico Sul, algo com que a Gran Bretanha permanece comprometida. Na Gran Bretanha estamos convencidos de que os melhores dias de nossa relação com o Brasil estão por vir. O fato de que Londres e Rio sediarão as Olimpíadas levam a cooperação significativa e interessante na área de desenvolvimento sustentável, além de esportes, e temos interesse em avançar essa agenda também por ocasião da Rio+, os 10 mil estudantes brasileiros estudarão no Reino Unido nos próximos 10 anos, bem como ou no âmbito do programa Ciências em Fronteiras refletem os vínculos cada vez mais amplos de natureza comercial e outras, o que dá a mim e ao governo britânico toda a esperança de que temos tempos ainda melhores por vir à frente nas relações Brasil-Reino Unido. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos ampliando nossa presença diplomática no Brasil, inclusive recentemente abrimos um novo consulado no Recife, de modo que é nesse espírito que gostaria de externar meus agradecimentos ao ministro Antônio Patriota, ministro de Relações Histórias do Brasil, eu antecipo com muito interesse a oportunidade de continuar trabalhando com ele e inclusive acolhê-lo em Londres oportunamente quando lhe convier. Máximo de três, eu pediria aos jornalistas que especificassem quem é dirigida a pergunta. A primeira será feita pelo jornalista Sérgio Léo, do jornal Valor Econômico. Boa tarde, minha pergunta vai para o secretário William Haig. Eu gostaria de fazer uma pergunta também ao embaixador, ao ministro Patriota. A pergunta ao secretário William Haig é exatamente o que o Reino Unido espera de países como o Brasil na solução, no encaminhamento de soluções para essa crise financeira internacional. E, ao ministro, se fosse possível acrescentar, eu gostaria de aí descer a relação bilateral e pedir para o senhor nos dar exemplos concretos, além desse anúncio da Ciência Sem Fronteira, de como essa visita do secretário William Haig pode contribuir para a relação dos dois países, projetos, iniciativas concretas que os senhores discutiram. a melhor forma como a maior parte dos países do mundo podem contribuir para resolver a crise é trabalhar juntos para expandir o comércio global e melhorar o desenvolvimento no mundo inteiro. discutimos significativamente hoje como o Brasil e o Reino Unido podem trabalhar juntos para combater a pobreza que o Brasil já tem um histórico, uma experiência e o Reino Unido comprometido a gastar 0,7% de nosso PIB em desenvolvimento, em ajuda ao desenvolvimento até o ano que vem. e podemos fazer muito para aumentar o comércio global com mais acordos de livre comércio no nosso caso por exemplo entre a União Europeia e o Mercosul. Estes acordos de livre comércio devem ser alta prioridade e é importante ao promovermos o comércio evitar o aumento de barreiras tarifárias e seguir abrindo em vez de fechando nossos mercados. essas políticas podem aumentar a renda de todos os países dentro de uma situação difícil econômica no mundo. Muito obrigado. Bom, mencionamos algumas das áreas em que essa visita nos proporciona uma plataforma a partir da qual podemos intensificar o relacionamento. Sem dúvida, a Ciência Sem Fronteiras é uma dela. Há outras áreas científicas. Existe o interesse em se aprender com a experiência inglesa na criação de um museu de ciências aqui no Brasil. O ministro Mercadante fala sobre isso. Existe um grande interesse em envolver o setor privado nas discussões sobre a economia verde e nós convidamos e estimulamos o Reino Unido a participar da Rio+, não só no mais elevado nível político da parte governamental no segmento de cúpula, mas também no segmento que o antecederá e que reunirá representantes do mundo acadêmico, do mundo empresarial, formuladores, especialistas na matéria. ainda no campo empresarial, nós já dispomos de um mecanismo de coordenação e debate sobre iniciativas futuras e estamos em vias de criar um fórum de autoexecutivos que poderá se reunir em breve e exemplo de outros fóruns da mesma natureza. Eles costumam ter um impacto muito interessante sobre o conjunto da relação econômica comercial, a atração de investimentos, existem áreas com biotecnologia em que a atração de investimentos pode ser muito interessante para o Brasil, mas eu também lembro aqui que o próprio setor privado e os fóruns de autoexecutivos já existentes e os futuros espero também poderão trazer um aporte uma vez mais ao próprio programa Ciências Sem Fronteiras que prevê uma janela de apoio empresarial. Em matéria de eventos esportivos já temos dois memorandos de entendimento assinados e algumas iniciativas em curso pareceu muito interessante a oferta feita pelo governo britânico de que até dez diplomatas brasileiros participem do esforço do Ministério das Relações Exteriores do Fórun Office no recebimento de dignatários estrangeiros delegações estrangeiras durante os Jogos Olímpicos e acompanhem um pouco a dimensão diplomática digamos assim dos Jogos Olímpicos prévio à passada da tocha olímpica aqui para o Brasil o Brasil sendo como vocês sabem o anfitrião seguinte e também assinalar o fato de que valorizamos muito o apoio que o Reino Unido tem dado às negociações da União Europeia como vocês sabem a presidenta Dilma esteve ano passado em Bruxelas para o diálogo de parceria estratégica com a União Europeia em seu conjunto mas o Reino Unido é particularmente entusiasta e apoia com um sentido muito pragmático realista mas que eu acho também exerce uma liderança dentro da União Europeia na promoção dentro do mais breve prazo possível de um acordo de livre comércio na União Europeia esperamos agora em 2012 ele avance eu falei um pouco da cooperação trilateral também assinaria esse campo como um dos mais promissores o memorando entendimento assinado com o de FID que é o departamento de promoção de desenvolvimento em inglês proporciona muita flexibilidade em termos das áreas cobertas agricultura gestão políticas sociais e muita flexibilidade também na seleção dos parceiros digamos dos objetos da cooperação já estamos trabalhando no Quênia e vamos examinar outros países mas eu vejo esse como um campo promissor algumas das áreas eu também convidaria os senhores a darem uma olhadinha no comunicado conjunto que vamos emitir ao fim dessa visita a pergunta será feita pelo jornalista João Feller da BBC Brasil pergunta também para o secretário Reik minha pergunta é sobre o Irã hoje o chanceler iraniano disse que o país pode voltar às negociações sobre a troca de urânio enriquecido e que vai se reunir em breve com o premier turco para tratar da participação da Turquia nessa nova rodada de negociações gostaria de saber o que o senhor achou desse anúncio o que acharia de o Brasil participar de uma nova rodada de negociações uma vez que o Brasil participou da última rodada e ainda sobre o Irã gostaria se possível que o senhor detalhasse qual vai ser a posição do Reino Unido na reunião segunda-feira dos chanceleres da União Europeia que vai tratar dos termos do embargo ao petróleo iraniano particularmente o prazo do embargo para que ele entre em prática e a duração do embargo também obrigado sim obrigado é claro que qualquer retomada de negociações significativas no que se refere ao Irã obviamente veríamos com bons olhos sempre estivemos abertos a tais negociações por meio do formato União Europeia mais 3 o nosso senhor Hashtan autor-representante já instou a pronta retomada dessas negociações e convidou o autor-representante iraniano para se fazer presente e discutir o potencial dessa retomada com o nosso colega turco ontem para nós é importante que qualquer tais negociações sejam de fato significativas o que não aconteceu sempre no caso de negociações anteriores o Irã vem a tais negociações se chegar a mesa de negociações com um espírito sincero de negociar acerca da resolução ou resoluções do Conselho de Segurança da ONU que o Irã deixou de cumprir será muito bem-vindo agora na ausência de negociações significativas existe evidentemente uma pressão propaz legítima e cada vez maior que continuará por ocasião da reunião de chanceleres na próxima segunda-feira discutiremos um embargo botando nessa reunião ao petróleo do Irã há várias opções com relação a cronologia para introduzir o embargo algo que caberá aos ministros discutirem conjuntamente na próxima segunda-feira acho no entanto que é significativo observar que com certa regularidade nós discutimos sanções adicionais na União Europeia e muitas vezes quando se fala em sanções aí vem alguma negociação do Irã não estamos determinados a impor sanções adicionais mas simplesmente a mera sugestão de que pode haver tais sanções surge uma voluntade maior e queremos agora ver negociações efetivas reais e continuaremos as negociações que iniciaremos ou retomaremos na segunda-feira para aumentar a pressão sobre o Irã e ao mesmo tempo oferecemos a abertura para negociações ao mesmo tempo em que se mantém portanto a imposição das medidas feira se o senhor fez alguma questão ou um pedido para que o Brasil revise a decisão de que navios com bandeira das Ilhas Malvinas não podem tocar portos brasileiros e para o ministro patriota gostaria de saber também se o senhor ratifica essa decisão não de que o Mercosul porque o Bucos com bandeira de Malvinas não tocam barcos brasileiros e se o senhor transmitiu ao ministro britânico a posição também do Mercosul de que é necessária uma negociação sobre a solidão das Ilhas entre as em que o Reino Unido e o Reino Unido Nesse tópico com a perspectiva do Reino Unido ela é bem conhecida há muito tempo e não muda não vai mudar acreditamos na autodeterminação do povo das Ilhas Falklands e sempre será a visão britânica a defesa dos direitos humanos e políticos deles acreditamos na democracia na autodeterminação e na carta das Nações Unidas então esta seguirá sendo a nossa visão é por isso que o primeiro ministro expressou sua opinião nossa opinião hoje claro que há diferenças de ponto de vista entre o Reino Unido e Nações da América do Sul sempre tocamos neste ponto discutimos todas as questões em nossas conversas com o Brasil e discutimos isto hoje não há mudança na posição de qualquer das partes e são posições bem conhecidas que todas mantemos todos mantemos e que mas isto não impede que tenhamos uma relação vasta e produtiva em toda uma gama de questões em todas as questões que já mencionamos nos últimos 15 a 20 minutos esta questão não impede que tenhamos uma relação uma amizade incrivelmente produtiva e crescente em uma grande gama de questões concordo e subscrevo as palavras do meu colega William Hay em resposta à pergunta as decisões da Unasul do Mercosul elas estão são públicas e não há necessidade sequer de reafirmá-las o secretário Hay ele sabe que o Brasil a Unasul eu diria até que a comunidade latino-americana do Caribe até por uma manifestação recente de Caracas apoia a soberania argentina sobre as ilhas Malvinas nós também apoiamos as resoluções das Nações Unidas que instam o governo argentino-britânico a dialogar sobre esse tema e o meu colega William Hay quando ele fez a sua intervenção inicial ele disse nós falamos sobre o Atlântico Sul e quando eu falei do Atlântico Sul eu enfatizei muito o nosso compromisso aqui na nossa região do mundo com a preservação da América do Sul como uma zona de paz e cooperação livre de armas nucleares livre de armas de destruição em massa a África também é uma zona desnuclearizada e nós gostaríamos de preservar o Atlântico Sul também como uma região de paz e é nesse espírito que estamos trabalhando com o governo uruguaio para convocar uma reunião da zona de paz e cooperação do Atlântico Sul envolvendo aqui os países atlânticos sul-americanos e os países africanos da costa atlântica essencialmente isso talvez um comentário muito breve embora não me tenha se perguntado sobre Irã mas de reiterar a nossa posição de favorecer o diálogo favorecer o encaminhamento pela diplomacia das dificuldades inerentes à situação das suspeitas que param sobre o caráter puramente pacífico do programa nuclear iraniano nós não favorecemos sanções que não sejam adotadas sob o marco do Conselho de Segurança da Carta das Nações Unidas e como eu tive a ocasião também de comunicar e transmitir ao meu colega há um ceticismo grande aqui no Brasil e na nossa região em relação ao efeito positivo que sanções sobretudo aquelas que afetam a população civil possam ter sobre o encaminhamento de uma questão como esta e mais ainda um ceticismo sobre o recurso à força antes que tenham sido esgotados todos os esforços diplomáticos possíveis e nesse contexto também lembro brevemente porque aqui um tópico que nós temos levantado no Conselho de Segurança da ONU é que além da responsabilidade de proteger nós damos muita importância ao exercício de responsabilidade ao protegermos populações civis em situações que possam surgir como o mundo árabe e eu apreciei o espírito em que o secretário rei reagiu a essas ideias com o espírito de estabelecer um diálogo e de busca de uma convergência de um overlap como ele disse de uma superposição de uma busca de áreas de acordo entre o conceito de responsabilidade de proteger e ao proteger muito brevemente sobre Israel-Palestina nós gostaríamos que os esforços do quarteto fossem mais produtivos há uma frustração grande sobre a ausência de progresso ao mesmo tempo apreciamos as atitudes britânicas em termos de condenação de papel negativo que exercem os assentamentos israelenses sobre território ocupado isso aí ficou claro no voto do Reino Unido no Conselho de Segurança em fevereiro de 2011 e também declarações recentes de altas autoridades britânicas